De acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE agora, no dia 18 de novembro, agora de 2020, a faixa etária dos 60 aos 64 anos é o grupo de pessoas em que a depressão está aumentando de forma mais rápida. Ou seja, é a faixa etária que mais apresenta novos casos de depressão. E o que acontece é que os idosos não sentem depressão da mesma forma que crianças ou adultos. Eles não sentem tristeza, eles não sentem angústia. Por isso, 90% das pessoas deprimidas que são idosos estão sem tratamento adequado. E eu conto com você para mudar isso, porque a depressão tem tratamento e ela pode sim ser curada. Por isso, assista esse vídeo até o final e aprenda as 5 causas e os 7 sinais da depressão na terceira idade. Aqui no canal Saúde da Mente. A mensagem mais importante desse vídeo, que eu gostaria muito que você incorporasse, que você guardasse e também divulgasse, é essa. A depressão não é uma parte normal do envelhecimento. Ah, doutor Marco, mas e se minha vida está ruim? Se eu estou me sentindo sozinho? Se eu estou envelhecendo? Se estou com doenças? Eu não tenho motivo para ficar deprimido? A resposta é uma só. Não. De jeito nenhum. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos aqui no canal, chamada Supere a Depressão. Antes de continuar, eu queria saber de você. O que você está achando dessas novas séries aqui no canal Saúde da Mente? Escrevam aqui nos comentários e enviem as sugestões de temas. Mande mensagem aqui ou no meu Instagram, no drmarcoabud. Que a minha equipe vai separar e a gente vai escolher os temas que você quer saber mais. Bom, então como eu disse, depressão nunca é normal. A tristeza sim. A tristeza é um sentimento normal e é importante para o nosso amadurecimento, para o nosso aprendizado. Mas a depressão não. A depressão não é igual à tristeza. Ela sempre precisa ser tratada. E nós devemos envelhecer com a nossa qualidade de vida, tanto física quanto mental, preservada. Se a depressão vier, independentemente da idade, ela deve ser identificada e tratada e combatida. Cerca de 15% dos idosos, das pessoas acima de 60 anos, vão apresentar um quadro depressivo. Isso é um dado estatístico. E 90% dessas pessoas vão ser tratadas de uma forma ineficaz. Ou tomando uma medicação que não funciona. Ou uma abordagem que também não vai surtir efeito. E pasmem, 78%, quase 80% deles não vão ter tratamento nenhum. Como eu falei no início do vídeo, isso acontece muito. Porque a depressão nessa faixa etária, ela é diferente. Ela vem como que disfarçada. Por isso é muito importante que vocês estejam atentos, atentas a essas sete pistas. A esses sete sinais que eu vou falar no vídeo. Eles não fazem o diagnóstico, mas são um sinal de alerta importante para que você procure um bom diagnóstico e um tratamento que funcione. Mas primeiramente, vamos entender por que a depressão é mais comum nessa faixa etária. Quem me acompanha aqui no canal sabe que não existe um único motivo para que uma pessoa fique deprimida. Aliás, se alguém te der um único motivo para que você esteja sentindo qualquer coisa, desconfie dessa pessoa. A depressão é o resultado de uma soma de várias peças que elas se encaixam. E quando vem um gatilho específico, o cérebro entra num estado de sofrimento que se autoalimenta. A pessoa não consegue sair dele. Após os 60 anos, existem alguns gatilhos que têm a predisposição de causar um quadro depressivo. O primeiro deles são problemas de saúde. Diabetes, infarto, AVC, tumores. Tudo isso, além da ansiedade, geram alterações inflamatórias que aumentam o risco de uma depressão. Número dois é a solidão, o isolamento que às vezes acontece nessa faixa etária. Conexão social é um fator importantíssimo para a preservação da nossa saúde mental. Número três é uma perda do sentimento de produção de propósito. Devido à aposentadoria, a limitações físicas, a problemas financeiros, não conseguir mais estar arcando com o sustento da família, isso tudo vai atacando a autoestima e pode servir como um gatilho. O que mais? Medos, medos reais que deixam a pessoa num estado de alerta. Como, por exemplo, medo de doença, medo de queda, medo financeiro. E, por último, luto. Nessa faixa etária costumam ocorrer mais falecimentos de pessoas próximas. Bom, agora que a gente entendeu os gatilhos, vamos ver os sinais, os sete sinais. Como eu falei, depressão na terceira idade dificilmente vem com tristeza ou com angústia. Primeiro sinal, anedonia. O que é isso? É uma perda do prazer em fazer as coisas que a pessoa gostava de fazer. Ela não vê mais graça, ela perde o interesse. Número dois, uma lentidão. Um sentimento de o movimento estar lento, a fala estar lenta. Número três, um sentimento de que a pessoa é um peso para os outros. Ou seja, um sentimento de que ela não tem utilidade. Número quatro, múltiplas queixas físicas, múltiplas dores. Número cinco, a pessoa tem, às vezes, uma preferência de ficar só e ficar isolada. Mesmo aqueles idosos que não gostavam disso. Número seis, pode ter alterações de apetite, alterações de sono, que são comuns. E número sete, esse é o mais importante. O idoso ou a idosa com depressão pode ter um declínio de memória e de concentração muito rápido. Que, às vezes, é confundido com uma demência, como, por exemplo, Alzheimer. Quando que, no quadro depressivo, esse declínio pode ser revertido. A pessoa pode recuperar totalmente a agilidade mental. Então, fique muito atento nesses sete sintomas. Procure saber mais. Procure um diagnóstico, um tratamento. Se você, aliás, quer saber mais sobre depressão, eu convido você a se inscrever na Maratona Supere a Depressão. Um evento com quatro aulas 100% online, gratuitas, com conteúdo inédito, que vão ocorrer no dia 17 ao dia 24 de janeiro. Então, de 17 ao dia 24 de janeiro, vai ter a Maratona Supere a Depressão. Vou falar tudo sobre tratamento diagnóstico de depressão. O link está aqui abaixo desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e nos vemos no nosso próximo vídeo.